Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é uma dica bem rapidinha aqui no canal trouxe esse vídeo para mostrar para vocês que dá sim para limpar o prato quando a gente utiliza a bombinha e o pó dourado ou pó de outra cor que seja, que vocês sempre têm essa dúvida de como limpar o prato eu espero que vocês gostem do vídeo, então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo vamos lá pessoal, então a gente vai precisar de um perfex ou algum paninho limpo daí umedece em água morna e começa a limpar o prato dá para perceber que eu já dei uma volta e não limpou, mas é normal cores fortes como dourado, preto, vermelho, azul escuro, roxo, esses tons mais fortes vai dar um trabalhinho a mais para limpar, porém dá para limpar tranquilo então eu vou girando a minha bailarina com bastante cuidado, com a mão bem firme ali no meu tabuleiro e conforme for sujando o pano, eu vou virando e pegando a parte limpa para poder ir limpando melhor uma dica muito importante, terminou de aplicar o pó no bolo, você já vai e limpa o seu tabuleiro ou o seu prato antes que esse pó seque completamente quando ele seca totalmente, dá mais trabalho ainda para retirar, para limpar o prato então apliquei todo o pó no meu bolo, antes de colocar topper ou fazer detalhes com o bico eu venho com o meu paninho úmido em água morna e já começo a retirar ali toda a borda do meu tabuleiro é uma dica bem legal, porque se você esperar secar esse pó, vai dar um trabalhinho a mais seu pano já sujou bastante, vai lá, lava ele na pia, molha na água morna de novo e volta a limpar vocês viram que eu não limpei em uma, duas passadas, não, eu passei bastante vezes o pano no meu tabuleiro para que ele ficasse branquinho e bem limpinho, importante, muito cuidado para não encostar no bolo, tá bom? vai bem devagarzinho, não tenta rodar a bailarina muito rápido para agilizar porque nesse momento você tem que ter bastante cuidado para não machucar o seu bolo e não estragar o acabamento ali da lateral eu gosto de utilizar esse tipo de pano que é o Perfex porque ele é bem fininho e eu tenho mais controle sobre ele para ele não encostar no meu bolo esse paninho você encontra em supermercado fica naquela parte que vende produtos para limpeza e tudo mais então eu gosto de utilizar esse paninho daí ó, já estou terminando de limpar o meu tabuleiro aqui e dá para ver que ele ficou bem limpinho e vocês viram que é só ter paciência que dá para limpar sim e o vídeo foi esse pessoal esse foi um vídeo bem rapidinho só para mostrar para vocês como que eu limpo e espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo